Oi! Nós somos o casal Júran, Tícia, e nós viemos contar um pouquinho sobre a nossa experiência, que nós fomos no cinema, nesse mês, na semana do Cinema Baratinho, que foi R$12,00 a inteira do cinema para todos os cinemas aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo. Muito bom. E bem conta. E nós vamos assistir o último filme que lançou da saga de Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, como preferir. E, resumidamente, o filme é dividido em duas partes. Ele é o final do último capítulo da terceira temporada da Vila dos Ferreiros e o primeiro episódio da quarta temporada, que vai estar sendo lançada agora, esse ano, do treinamento dos Hashiras. Então, era uma reprise com algo novo e foi basicamente isso o filme, de 2 horas e 10 minutos. E aí, o que você achou? Resumidamente, eu achei que foi bastante encheção de linguiça, bastante enrolação, se não bem direto ao ponto, porque pode-se dizer que mais da metade do filme é basicamente só recapitulando tudo aquilo que a gente já tinha visto no final do arco anterior. Então, por exemplo, a gente não se preparou, vamos dizer assim, para ver o filme, no sentido de que a gente não reassistiu o final da última temporada de novo para relembrar todos aqueles detalhes. Mas imagina só a pessoa que assistiu todo aquele final ou até mesmo a temporada inteira para ir lá no cinema, né, porque até então fazia quantos anos? Faz mais de um ano que a gente está esperando para esse lançamento aí. Então, algumas pessoas podem dizer que talvez tenham esquecido e tal. E aí, já pensou, essa pessoa foi lá, assistiu tudo e chega lá no cinema, você sente, cara, você passa mais da metade de um longa-metragem de 2 horas reassistindo tudo aquilo que já foi mostrado no final do último arco. Então, eu achei, assim, realmente encheção de linguiça. Até porque a outra metade não entrega realmente um desenvolvimento bom de roteiro. também só mostra ali, sabe, a pontinha da cereja em cima do bolo do que realmente vai ser. Então, por exemplo, fazendo um paralelo com o primeiro filme que o Demon Slayer lançou, a franquia, que é o do Trem Infinito, cara, é muito mais carismático, tem um desenvolvimento de roteiro extremamente bem trabalhado, tem começo, meio e fim e não tem recapitulação de nada, entendeu? É o filme só por si só que ele já se basta e ainda por cima é extremamente cativante com o personagem do Rengoku, que infelizmente morre, né, no final, como provavelmente você que acompanha a saga já deve ter assistido. E, enfim, comparado com esse daí, eu acho que foram dois filmes totalmente diferentes, assim, até parece que foram feitos por produtores diferentes. É, assim, quem assistiu esse filme do Trem Infinito e achou que esse novo filme seria algo parecido, não é, nada parecido, gente. Caiu do cavalo. É, quem assistiu ou quem não assistiu, alerta de spoilerzinhos aí. Mas esse filme, tipo assim, que lançou agora, do Trem minutos e achiras, deixa aquele bom gostinho de quero mais porque é só o primeiro episódio. Então você sai até um pouquinho, assim, decepcionado no sentido de que você fica, tá, mas e aí? Claro que a ideia é vender e lançar a próxima temporada, mas apesar, né, desses pormenores, é um filme que tem bastante parte engraçada, a parte de comédia ficou bem legal, eu acho que deu uma quebrada naquela coisa emocionante, que é aquele final, né, que você chora com as danesas, mas fica uma comédia bem legal e, assim, é bem, como é que se diz, bem platô, sabe? Não tem muitas emoções, não tem ali, né, ninguém morre, tá? Então, assim, ao contrário do Trem Infinito, né, que foi uma choradeira. Se a gente fosse pagar um preço de ingresso padrão, que tá, assim, cerca de uns 40, 45 reais, eu ia falar, nossa, joguei meu dinheiro fora. Sim. Mas como eu paguei só 12 reais, então, assim, foi legal, mas é isso, nada muito grande, muito emocionante, mas foi legal pra recapitular ali, montar aquelas livesinhas de Demon Slayer, porque vai vir a próxima temporada agora, vai ser lançada, já tá sendo lançada, acho que já começou, né, acho que a Crush Roll começou já a lançar. Enfim, mas é isso, nossas percepções pessoais. UMAI!